Vamos pra cima pessoal de mais um vídeo da nossa série do zero aos mil reais vendidos em espetinhos. E o dia tá corrido por aqui, saindo o pedido aqui, cliente lá nas mesas comendo e vamos pra cima. Tem mais cliente mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp, então vamos aproveitar pra vender pessoal. O valor da meta vai estar passando aqui na tela pra vocês acompanharem. Estamos beirando os 500 reais agora certinho no 6E, mas vamos pra cima. A meta a gente vender mil reais de espetinhos em até quatro dias, então vamos correr atrás. E se tudo der certo, eu espero bater essa meta hoje, já no segundo dia. Hoje pessoal é quarta-feira, então quarta-feira é dia de hambúrguer aqui no meu espetinho. Então hoje, além dos espetinhos, nós também estamos vendendo os hambúrgueres que vai ajudar um pouco mais a gente chegar mais perto de bater a meta ou até mesmo bater a meta. Isso nós só vamos saber ao fim do dia, né? Então é isso aí, o Bugalú tá no toque da churrasqueira. Dá um salve aí, Bugalú. Pra cima! Mais um dia também a nossa máquina da Tom está nos acompanhando nessa jornada. Se você não tem uma máquina dentro do seu negócio, você provavelmente tá perdendo muito dinheiro. Te recomendo que você compre a Tom, pessoal. Tem a menor taxa do mercado. Nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, a taxa está calculada em 1,39% em Visa e Master. Então não tem outra rede pra bater com a Tom. A garantia desta máquina, pessoal, é vitalícia. Então qualquer coisa que acontecer, eles vão fazer a troca pra você sem custo algum. O valor dessa máquina você consegue parcelar em até 12 vezes. E com o link que está na descrição, você ainda vai ganhar 5% de desconto. Então pare de perder venda sem máquina de cartão e pare de pagar taxas abusivas de outras redes. O link do catálogo da Tom está aqui na descrição e aproveita. Então vamos pra cima, pessoal. Saiu aqui, ó, dois hambúrgueres. Vamos preparar esse pedido aqui que o cliente vai vir retirar. Já saiu algumas vendas hoje, ó. E é isso aí. Só alegria. Só alegria nesse segundo dia do desafio. Este burger que vocês acabaram de ver é o burger grelhado que a gente serve aqui no meu espetinho. Feito com pão, brioche, 150 gramas de carne, queijo cheddar e a marionese da casa pra fechar com chá vídeo. E muito carinho. E muito carinho, né, Bugalô? Por sinal, tá saindo mais dois. Na verdade, é mais três. Falta um aqui, Bugalô. Falta mais um aqui. Mais um pedidinho saindo. E aos poucos, pessoal, as vendas vão aumentando, tá? Olha aí, ó. Bora, Bugalô. Olha que coisa linda. Você tá doido. Aqui é bom nos espetinhos, né? Por sinal, quem quiser vir conhecer o nosso trabalho, experimentar os nossos espetos e for de Curitiba, a gente tá localizado aqui em Curitiba, no bairro Uberaba, rua Rodolfo Bernadelli 312, pessoal. É só subir a Salgado Filho e a próxima esquina a gente está localizado, certo? Nossa placa está apagada hoje por conta disso aqui, ó. Lâmpada quebrou, tá? Amanhã a gente vai dar um jeito de arrumar isso. E bom, pessoal, finalizamos os burgers. Tá saindo mais um pedido aqui. 10 tulipinhas, asinha de frango, cafetal, catra. E as vezes só aumentando, hein, Bugalô? Você gosta de frango. É esse cliente que gosta de frango, hein? Você tá doido. Pra quem não sabe o que é tulipinha, pessoal. Tulipinha aqui é asinha de frango, pessoal. Na sua cidade chama como? Comenta aí pra mim saber. E bora, bora que a venda tá aumentando, certo? Tem mais dois hambúrguer pra fazer. E vamos pra cima. A sal venda aqui aumenta e cada vez mais perto da meta, certo? Mais um pedido na churrasqueira. Ainda falta um espetinho de queijo aqui. E um espetinho de cafetal. De cafetal já tem semi pronto aqui. O queijo a gente faz mais pro final. E é isso, pessoal. Venda atrás de venda, graças a Deus. Um hambúrguer rolando junto também. Pra chegar até aqui foi preciso de bastante conhecimento. Então a melhor dica que eu dou a todos vocês que querem empreender no ramo. Adquira conhecimento, tá? Últimos hambúrguer do dia saindo. Hoje foi correria, certo? Dá uma olhada. Burguinho aqui, burguinho aqui. Depois desse vem o nosso lanche. Chega a nossa vez de comer. Porque, cara, vou falar pra vocês. Se ficar fazendo lanche, ficar fazendo espetinho, dá uma fome, uma fome. Chega no fim do dia, a gente tem que comer pelo menos um, né? Dá uma olhada no caderno de vendas. Mais uma vez lotado, tá? Encerrando mais um dia por aqui. Ainda tem dois espetinhos que a gente tá finalizando ali. Temos que cobrar de um cliente que tá consumindo ali na área. E vamos pra cima. Mais um dia de sucesso, com certeza. Eu tenho quase 100% de certeza. Pra não falar 100%, tenho 99% de certeza que a meta já foi batida, tá, pessoal? Mas isso a gente vai saber daqui a alguns minutos, certo? Agora o próximo passo é a gente fechar o nosso ponto de vendas, tá? Que hoje foi, graças a Deus, um sucesso. E vamos pra cima. Encerrar, porque já deu o nosso horário. Daqui a pouco a distribuidora também encerra. Então a gente tem que acompanhar o horário deles. Mas se a gente for ficando aqui, pessoal, vai vendendo. A gente encerra agora, 10 horas. Apesar que já passou das 10. Se a gente for ficando, vai continuar vendendo, tá? Mas como a distribuidora já encerra, também como deu o horário do bugalú já. Então a gente tem que começar a encerrar. Ele tava comendo o hamburgão dele ali agora. Todo mundo que trabalha aqui tem direito a uma refeição no dia. Agora vamos carregar as coisas no carro aqui. Esse é o novo poçante aí, ó, pessoal. Esse é o Bona Móvel. Eu apresento pra vocês. Vamos ver se eu vou gravar um vídeo separadamente pra isso. Vocês vão acompanhar. Mas esse é o meu novo carro, pessoal. Era do meu cunhado. Acabei comprando dele agora. E agora ele virou o Bona Móvel. Você não manda plotar ele? Hã? Você não manda plotar ele? Então, tô pensando. Acho que eu vou plotar ele mesmo, pessoal. Bona Espetinhos. Aí sim vai virar o Bona Móvel. Quero dar um aviso pra vocês. Dia 12 de setembro nós temos um encontro marcado aqui no YouTube. Hoje vai acontecer a live pra abertura das inscrições para o meu treinamento Método Bona Cousa. Hoje eu vou te mostrar todo o conhecimento que me permitiu vender mais de 100 mil espetinhos. E faturar milhares e milhares de reais no ramo de espetinhos. Aqui no canal eu passo realmente bastante conhecimento já sobre o ramo. Mas lá dentro do treinamento eu vou te mostrar todo um passo a passo. Tudo mastigado, pessoal. É somente colocar tudo na prática. Então, participe da lista de espera aqui. E dia 12 de setembro eu te espero aqui na live no YouTube às 8 horas da noite. Bom, pessoal. Estou pronto aqui pra mostrar o resultado desse segundo dia de vendas do desafio. As vendas aqui do caderno, pessoal, já estão lançadas aqui no sistema, tá? Eu utilizo o sistema, pessoal, porque aqui dentro do sistema eu consigo ter uma organização melhor do meu negócio. Consigo saber qual é a minha margem de lucro. Consigo cadastrar o custo de cada espeto. Consigo cadastrar o valor de venda de cada espeto assim. Eu consigo saber o meu lucro do dia. E olha a ferramenta, pessoal, que eu desenvolvi pra fazer a precificação dos meus espetinhos, pessoal. Uma planilha de precificação totalmente automática. Aqui a gente coloca todos os produtos que são necessários pra produzir um espeto. E ao lado, pessoal, sai de forma totalmente automática o custo do meu espetinho, a margem de lucro que eu vou ter. E esta planilha, pessoal, que é totalmente automática pra fazer a precificação dos espetos, vai estar disponível lá dentro do meu treinamento totalmente de graça para os alunos. Então essa é uma das vantagens que os alunos vão ter dentro do treinamento. Essa planilha de precificação que é muito simples e muito fácil de usar. Mas, enfim, voltando aqui pro sistema de vendas, pessoal. Ontem, ao total, foram vendidos 96 espetos juntamente com os hambúrgueres. Não foi um dos melhores dias de vendas, tá, pessoal? Mas também não dá pra reclamar. Ontem nós vendemos R$ 767,00. É isso mesmo. Vendemos quase R$ 800,00. De R$ 1.000,00, que era a nossa meta, nós estávamos com o valor acumulado de vendas de R$ 486,49, que foi o resultado do nosso primeiro dia, que foi o vídeo anterior desse que vocês estão assistindo. E se a gente fazer a soma aqui, ó, R$ 767,00, que foi das vendas deste vídeo, nós tivemos um volume de vendas de R$ 1.253,49 em apenas dois dias, pessoal. Então quer dizer que a nossa meta foi batida com sucesso e com dois dias de antecipação, porque a gente tinha calculado quatro dias pra bater a meta. Em apenas dois dias nós batemos e ainda sobrou uma raspinha. Então, resumindo, meta concluída com sucesso, mais de R$ 1.000,00 de espetinhos vendidos em apenas dois dias. Esse valor pra você hoje, dentro do seu negócio, pode ser uma loucura, pode ser muito fora do normal. Mas eu vou falar que você também consegue. A única coisa que você precisa pra ter resultados como este é do conhecimento. Tá em busca de adquirir conhecimento sobre este ramo. Eu tenho total certeza que essa é a melhor dica que eu dou a todos vocês que estão começando, certo? Então é isso, meta concluída com sucesso. Eu preciso de novos desafios, novas ideias de desafios. Então deixa aqui nos comentários pra me saber. Risco o primeiro desafio e vamos para o próximo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!